Na manhã desta sexta-feira em Pato Branco, o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, concedeu entrevista à imprensa regional. Garantiu que chegam ao Estado, nos próximos dias, quase meio milhão de doses de vacinas para avançar de forma substancial na cobertura vacinal até o fim de agosto. Recebemos na madrugada o anúncio de mais de 417 mil doses, mais de 400 mil doses que estão chegando aí de diversas indústrias farmacêuticas. Nossa estratégia, nosso cronograma está mantido. Nas próximas semanas, deverá também se aproximar e equilibrar as faixas etárias de vacinação entre os municípios do Estado. Nós tivemos muitas diferenças no início da vacinação com relação aos grupos prioritários, porque o grupo prioritário foi montado em cima da vacinação da gripe influenza do grupo prioritário de 2020. Quem fez mais vacina e lançou no sistema, teve acesso a mais doses em algum momento. É esse número que nós começamos a equalizar e a ideia é chegar agora no final do mês de agosto, praticamente todos juntos aí batendo em 80, um pouco mais de 80% da vacinação na primeira dose. A preocupação do Paraná hoje também é ter responsabilidade com a estrutura da vacinação, baixando a idade rapidamente das pessoas vacinadas. Ao final da vacinação da primeira dose para toda a população acima de 18 anos, deve ser inserida aí a vacinação dos adolescentes de 12 a 17 anos. Estamos aguardando a normativa do Ministério junto com o Programa Nacional de Imunizações para entender como vai ser isso. Parece que, por enquanto, apenas uma vacina está autorizada para isso, que é a vacina da Pfizer. A Coronavac e o Butantan já estão pedindo os estudos clínicos para crianças e adolescentes também com a Coronavac. Então nós vamos ter novidades ao longo das próximas semanas e que serão importantes também. Então nós vamos ter novidades ao longo da semana. Obrigado.